Eu decidi que meu CD vai vir em rua, e antes deles ser titulado Cê vai sentir, saquei a rua, e melhor cê não ri É o puro suco do mundo, duopilax Batalha dos estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Mata, 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 mata Pode parar, esse é o instrumental Vamos chegando na rima aqui, de modo universal Pode acreditar, rimando com excelência Seu frissado é mais vergonhoso que a reforma da Previdência Mas pode parar, na rima eu me sobressaio Cê não tava na manifestação do dia 15 de maio Mas vou ser arrombado, chegando improvisado Pesado, sempre converso bem elaborado Eu chego, é cheia maloca, com a camisa da oca Mas você só toma hipioca Mas pode parar, eu vou te explicar Cê tá tomando score ou assim, vai E você tá sem bar pra tomar cerveja Mas assim seja, esse é o improvisado O que que cê tem a dizer, eu sou arrombado? Tudo que eu tenho pra dizer, te mando pro Lavras Eu tenho tudo pra dizer no rap, sem ofensas em palavras Pegou a visão? Você é um loki Camisa da oca, porque é trap star, é o oca Lá, cachoque Ei, cê não pegou, vai que brilho Sinceramente vagabundo aqui, eu sou insano Falou até do oca? Pode parar, cuzão Agora eu vou te explicar nessa improvisação Até porque, sinceramente, pode parar O mesmo oca que você pegou o carro pra poder ir protestar Aê, não tô entendendo você Infelizmente, na batalha, você vai retroceder Fala que eu não faço nada Cê é esquisito, seu suporte pode acreditar Mas pode acreditar que seu suporte não é bonito Isso mesmo, família Aê, vamos pro olho de rima que tá sinistro Quem gostou da rima do sul do oeste faz muito barulho E quem gostou da rima do Ione faz muito barulho Ooooooooh E oi, 1 a 0, tudo que vai Volta Ah, mas Essa gente é de batida, hein, mano De amor Gente, segura essa taxa de direita e a gente Uou, 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 uou Ó, ó Falou até de oca Chegou uma tapioca Tipo comida Mas chegou uma barata E eu te dou uma inseticida Pode pá Até porque sem putaria Eu tenho um bolo no rap O meu rap tem trigonometria Essa você não pegou Porque é a rima estética Sabe que o Iori te mata agora nessa Métrica fraquinho Sabe que agora se transforma Até porque é bolo Mas seu rap não tem forma Tá formado na faculdade Tipo agora o Iori que chega no foco Tá ligado Procura no sempre Porque eu treco o moleque Agora deitou Você deitou Na rima não abusa Mas trigonometria Você não calcula hipotenusa Pode pá Que é que eu vou te dizer Falou de inseticida Você quer tá no SBT Ou no SBT Vai tá morto Pode acreditar na batida Pode acreditar Acabo com as suas sete vidas Mas pode pá A rima é com excelência Você fala da trigonometria Mas você não tem a experiência Mas pode pá O seu pabé é escroto Hipotenusa Qualquer cateto Que você é o oposto O oposto do rima bem E do ria mal Pode acreditar que eu tô zen E te mato no instrumental Tentei isso mesmo família Ae por ordem de rima Terceiro 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 Ae família Quem gostou das rimas do Iori Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Oeste Faz muito barulho Quem quer terceiro gritar Sangue Sangue Iori começa rapaziada Solta o beat Cacha Solta o beat Cacha Solta o beat Cacha Coitado moleque Já são dois Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Ae Quero vem matar ele 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 Eu sou o cateto oposto Sabe esse é o caminho Sou o posto de gasolina Cê já viu meu bonezinho Falou de matemática Porque se é sequela A escola me reprovou Mas a rua me aprovou Pra ser representante dela Nossa Mas eu falo pra vocês Trigonômecia Não entendeu a regra de três Mas pode ir para eu chego Cristal é consciente Trigonômecia Mas não soube calcular o ângulo adjacente Só que o rap aqui é uma família Você é incompetente O rap aqui é uma família E você não tá rimando entre parentes Essa você não pegou Fusão Fraquinho Sinceramente hoje Cê vai acabar sozinho Vou chegando Na rima eu me destaco Pode ir pra se for de família Cê tá no orfanato Mas pode acreditar Vou seguindo sem patifaria Você que se perdeu nessa numerologia Orfanato pode ir pra Nada a ver o que cê falou Orfanato igual chiquititas Na batalha cê moscou Essa você não pegou Fica que eu sou insano Cê não namorou com a milha E eu te bati a milha e ano Eu não mosquei Cê não contava com a minha astúcia Cê fala de Moscou Cê apoiou na batalha Igual Havana na Rússia Mas pode acreditar Nascer que assim é do veredito Você perde pra mim Você é o cálculo do número de Egito É Pode passar o cálculo Igual uma cruz Mas cê volta pra igreja E pede ajuda pra Jesus Eu odeio aqueles padres Que tiram a nossa esperança Que gostam de comer a noite Pois a noite é uma criança E eu rimo com a matriz Cê quer fazer símbolo do Egito Mas você não tem visão raio-x Mas pode ir para eu te mato Você é observando uma blazer Mas cê não vai observar o que eu observei Porque eu tô com mira laser Isso mesmo família é ele Muito barulho pra batalha família Por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do Iori Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Oeste Faz muito barulho Iori próxima fase família E aí E aí